Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos sempre ao nosso canal Simples e Direto. Hoje vamos discutir como ganhar dinheiro com a lei da atração. Esse vídeo não é uma fórmula mágica que vai fazer com que você fique milionário de uma forma instantânea. Não é o dinheiro que você quer? Por mais que desejamos mais dinheiro em nossas vidas, nunca é o dinheiro em si que queremos, e sim o que podemos fazer com ele. Você já parou para pensar nisso? Pare, pense e verá que isso faz muito sentido. Queremos ter dinheiro para viver bem? Para ter a casa dos sonhos? Carro dos sonhos? Estilo de vida dos sonhos? Então o primeiro passo para ganhar dinheiro com a lei da atração é decidir o que você quer fazer com o dinheiro. Faça o seguinte, pegue um papel e uma caneta e escreva a vida dos seus sonhos e não poupe nos detalhes. Escreva tudo o que você deseja, quem você quer, onde você quer viver e o estilo de vida que você quer ter. Estipule o valor que custaria todo esse estilo de vida. E você deve repetir isso pelo menos por um mês ou por um ano. Vou citar alguns exemplos. Um carro que custe 40 mil, uma casa que custe 180 mil, diversão, roupas, comidas, despesas em geral, viagem e diversão, isso tudo custaria 15 mil. E outras coisas mais custariam 5 mil. E você precisaria de um total de 240 mil. Perceba que você não focou no dinheiro, mas sim no que pode fazer com ele. Isso faz com que você gere um foco. Fazendo isso, você vai ter a exata ideia do que deseja ter e o que pedir exatamente ao universo. Claro que eu só dei um exemplo, mas você deve fazer isso com todos os detalhes, anotando cada item e atribuindo um valor a ele. E agora é contigo. Perca alguns minutos fazendo esse exercício. Não tenha receio de escrever. Peça tudo o que desejar e coloque um valor. Se você chegou a um valor igual ao que viu no exemplo que eu citei, agora vamos ao segundo passo de como ganhar dinheiro com a lei da atração. A técnica do cartão. Depois de você ter definido seu foco de quanto dinheiro você precisa para ter uma vida perfeita, é hora de você entrar na vibração disso. Quanto mais você pensar e sentir o seu desejo, mais estará atraindo ele para você. Sua missão agora é pensar e sentir o seu desejo com a mais absoluta e inabalável fé que ele vai se realizar, eliminando todas as suas dúvidas. Isso é possível praticando a técnica do cartão. Talvez sua vida seja de correria, você trabalhe o dia inteiro e tem pouco tempo para visualizar e pensar em seus desejos. É por isso que você deve usar a técnica do cartão. Essa técnica consiste em que você escreva seu desejo num cartão e esse cartão você vai ler o máximo que você puder, quantas vezes você puder. O cartão pode ser um pedaço de papel ou talvez um pedaço de cartolina. Ele deve ter um tamanho que caiba no seu bolso. Nele você deve escrever uma frase com aquele valor que você estipulou para a sua vida perfeita. Vou mostrar como escrever uma frase me baseando no exemplo que dei anteriormente. Ou o exemplo do cartão. Eu estou feliz e grato por ter 240 mil. Tenho a casa e o carro dos meus sonhos e a vida que mereço. Comece todas as frases com eu estou tão feliz e grato por. E com o tempo verbal sempre no presente. Como se já estivesse o que deseja. Isso é muito importante. Sua missão agora é carregar com você no bolso esse cartão para todos os lugares que você for. E ler a frase que você escreveu o máximo que puder. Com a mais absoluta fé que aquilo escrito já é seu e já se realizou. Fazendo isso você vai estar sempre pensando no seu desejo e vibrando com ele. E em outras palavras você está atraindo aquilo para você. Sempre que acordar e quando for dormir leia a frase com bastante fé. Essa é a segunda dica de como ganhar dinheiro com a lei da atração. Agora eu vou explicar algumas coisas que você precisa saber sobre prosperidade financeira. Para finalizar esse vídeo de como ganhar dinheiro com a lei da atração. Preparei algumas coisas que você precisa saber para entrar no fluxo do dinheiro. Primeiro você merece ser rico. Muitas pessoas tem medo de almejar serem ricas. Pois acredita que estão indo contra as leis de Deus. Isso é uma grande bobagem. Desejar ser rico não é pecado. Desejar ser rico é ter uma forma confortável. É evolução. E tudo que evolui é do agrado de Deus. Portanto você merece ser rico. O segundo. O dinheiro é o servo e você é o mestre. Entenda que você nunca em hipótese alguma deve deixar o dinheiro tomar conta de você. Você é o mestre e ele é o servo. É você que manda nele e deve usá-lo com muita sabedoria. Muitas pessoas invertem esse papel e tornam escravas do dinheiro. Não conseguem administra-lo. E vivem uma vida totalmente incompleta. Repita para você mesmo. Eu sou o mestre e o dinheiro é o meu servo. O terceiro passo é o conceito do dízimo pessoal. Adquira o hábito de guardar sempre 10% de tudo que ganha em uma conta à parte. Em que você não possa mexer. Em que você não possa movimentar. O conceito do dízimo pessoal é considerado a primeira lei de ouro dos babilônios. É por causa disso que eles foram o povo mais rico daquela época. Comece a praticar o dízimo pessoal. Todos os meses guarde 10% do que você ganhar. Você estará dizendo ao universo que tem dinheiro sobrando. Por isso está guardando. E como semelhante atrai semelhante. O universo vai encontrar formas de enviar mais dinheiro a você. Faça o teste e veja com seus próprios olhos os benefícios do dízimo pessoal. Bem, esse foi um vídeo de como ganhar dinheiro com a lei da atração. Espero de coração que você tenha gostado. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem vindos sempre ao nosso canal simples e direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.